Olá pessoal! Bom, eu estou fazendo o isolamento térmico com as placas de isopor. Como vocês já podem ver, eu já coloquei em um bom tanto já, mas é só ter um bom espaço com as placas já. Essas placas, elas são muito boas, pois elas não deixam passar aquela radiação da telha de brasilite, pois vocês sabem, as telhas de brasilite esquentam muito no tempo de calor e quando o sol está quente. E já essas placas de isopor ajudam bastante. Eu vou mostrar, eu fiz esse vídeo aqui também, dá para mostrar para vocês o que eu passo um silicone cinza, ok? Ali é o que está com os silicone. Deixa eu tirar aqui a tampa do bastão. Aqui, pessoal. Como? Desse jeito assim, pessoal. Ok? Aqui estão as placas de isopores. Vocês compram em uma papelaria. E vamos lá. Bom, para colocar elas, vocês fazem assim. Encaixa. Ok? Está meio difícil, porque eu estou sozinho fazendo e filmando, mas é simples. Tudo bem? Olha só. Podem ver como ela encaixou aqui. Com a mão, vocês dão uma pequena pressionada, ok? Ela já vai... Ela já vai... Ela vai fixar legal. Aí depois, essas quinas aqui, vocês podem passar o silicone branco. Aqui, mais uma. Ok. Bom, pessoal. Finalizada a instalação das placas de isopor. Como vocês podem ver, ficou um bom resultado. A temperatura interna, que entrou bastante, está a uma temperatura bem mais agradável. E fica tica para vocês aí, que estão a fim de diminuir alguns graus de temperatura. Essas placas ajudam muito. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e valeu!